Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Klaps, seja muito bem-vindo mais uma vez a este canal. Bom, se você é novo por aqui, eu espero que você se inscreva e fique comigo. Se você já está há bastante tempo, eu espero que você goste deste trabalho, porque eu venho trazer para vocês aqui uma renovação de um canto aqui da minha cozinha. Sim, eu já tinha feito alguns potes, já tem vídeo aqui no canal, vocês vão ver aqui, só que eu queria ampliar, porque vocês vão ver, né? Meus potes estavam poucos, pequenos, e eu queria dar uma cara mais farmhouse a este cantinho, que já tem uma cara assim de armazém, né? Para ficar com mais cara ainda. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, que é rápido, é fácil, para você aproveitar aí uns vidros de conserva daqueles grandões, que eu sei que muita gente está doido para arrumar um, né? No final do vídeo eu conto para vocês um pouco mais sobre aonde vocês arrumarem, se vocês não souberem. Bora lá ver o que foi que eu fiz. Eu fiz esses vidros, eu fiz aquela bandeja, essa bandeja que já acompanhava, aquela bandeja veio num outro vídeo. Eu vou até deixar aqui no card para vocês o vídeo das bandejas, que inclui aquela bandeja e outras duas, e vou deixar também um card com o vídeo onde eu fiz aqui estas transformações. Eu só tinha esses dois vidros na época, então eu fiz esses dois, e também fiz esses potes aqui, ó, esses que eu tinha aqui, e também tinha colocado aqui esse tipo de etiqueta nesses vidros. Eu gostei desse tipo de etiqueta. O detalhe é que os meus gatos também gostavam. Eles acham que é brinquedo. É bom porque dá para tirar, para lavar o vidro e tudo mais, e é uma ideia bem bacana, se vocês quiserem fazer, no vídeo que eu deixei no card tem aqui como eu fiz. Mas, hoje, como eu consegui mais dois vidros desses, e esses aqui são muito pequenos para caber o arroz, o feijão, que são mantimentos que a gente compra em uma quantidade maior, eu vou fazer mais dois desses, vou mudar a etiqueta e vou fazer também outro lugar para pôr eles. Na verdade, vai ser uma cesta que eu vou transformar, tá bom? Então, no vídeo de hoje, vocês vão ver esse passo a passo, e vamos transformar esse cantinho aqui, então. Então, as tampas já estão prontas, parafusadas. É, eu parafusei aqui esses puxadores, é legal porque fica firme, pintadas. E aí, eu fiz um molde para fazer uma etiqueta. Peguei um papel aqui e fiz um molde. Vocês podem ver que eu risquei, para pegar bem o centro, fazer as pontinhas bem no centro, e eu dobro assim, ó, para ficar igualzinho na hora de recortar, e também dobro assim, para a gente manter todo, né? Mas, você pode pegar molde na internet, eu quis fazer desse tamanho, você pode pegar molde na internet, que tem vários moldes na internet para fazer etiqueta. E aí, eu já passei para o papel contact. Aí, eu tenho uma caneta permanente branca aqui, e a gente vai fazer a marcação com a caneta permanente. Você pode usar caneta giz, para você mudar também, mas eu quero uma caneta permanente. E aí, eu quero fazer um contorno nessa etiqueta, para ela dar uma mudada, um destaquezinho, né? Então, eu vou fazer todo o contorno aqui. Também peguei essas pérolazinhas, essas meia pérolas adesivas aqui, ó, a metade está pintada, a outra não. Eu passei um spray, da mesma cor que eu usei, nas tampas aqui dos vidros, e vou fazer como se fossem tachinhas aqui, nesse adesivo. E vou colocar, gente, as tachinhas aqui. É interessante, na hora de colar as meia pérolas, se você quiser colocar a cola instantânea, que você coloque ela aqui antes de pôr as pérolazinhas, já no seu ponto. Não precisa muito, porque a cola é instantânea. E se as suas meia pérolas vierem já autocolantes, que elas vêm com essa película, ó, é interessante tirar a película, porque ela vai colar com a cola instantânea. Se você colar com a película, a cola instantânea vai colar só a película e não a meia pérola, entendeu? E substituir essa daqui, né? E também vou transformar esta cesta aqui, que eu tirei de uma fruteira. Eu desmanchei, que veio com três cestas iguais a essas. E vocês vão ver, inclusive, em outros trabalhos, que eu vou usar as outras cestas. Essa daqui, nós vamos fazer um trabalho de hoje. E eu quero fazer pra ela pegadores, né? E também uma tarjeta, uma etiqueta. E aí, eu cortei um cabo de vassoura, peguei dois pedaços do mesmo tamanho, como vocês podem ver aqui nessas imagens. Com furadeira e também com muita paciência e uma serrinha, eu fui fazendo aqui as cavas, porque eu vou colocar eles aqui na lateral. Olha só, é por isso que cada vez que eu fiz as cavas, eu fiz com buraquinhos pra encaixar aqui onde tá aqui. Mas não vou encaixar agora ainda. Eu agora vou usar esse gel envelhecedor aqui, que é diferente do que eu costumo usar. Eu costumo usar a betume da Judéia. Hoje eu vou usar um gel envelhecedor, que é novo pra mim. Então, vamos ver se o resultado é o mesmo, tá? Se você quiser, pode deixar da cor original. E vou passar na plaquinha também. Eu já dei uma lixada nela. Passar de leve pra ver como é que fica. De leve fica melhor, ó. Nós vamos fazer com estêncil, mas como as letrinhas são muito pequenas, eu vou usar uma buchinha bem pequena aqui, que eu cortei, com leves batidinhas. E vamos ter que esperar secar uma por uma. Enquanto isso, eu já vou limpando aqui o estêncil. Depois eu vou lavar ele bem. Enquanto eu seco a nossa plaquinha, nós vamos encaixar aqui os nossos cabinhos. Eles até ficam assim, mas se você der uma forçadinha, eles saem. Por conta disso, eu quis passar cola. Como aqui é madeira, eu vou usar cola pra madeira, tá? Vamos ver se vai aderir bem. Mesmo com cola, eu resolvi colocar aqui uma garantia de que elas não vão soltar. Então, eu peguei alguns fios que sobraram de um outro trabalho. É uma ecojuta. E vou dar várias voltas aqui, prendendo com cola quente. Bom, gente, eu colei, então, com cola quente por dentro. E passei os cordões pra firmar mesmo, pra segurar. E dá uma diferença, né? Um estilo diferente. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Bom, pra prender essa plaquinha aqui, eu tentei um pedaço de cinto. Eu tentei algumas coisas, mas acho que eu vou prender com essa chapinha, gente. Olha. Olha, se eu consigo focalizar direito. Colocar essa chapinha. Centralizar direito, porque a plaquinha tem que ficar no centro. E aí... Eu precisaria de duas dessas chapinhas, olha. Mas se eu prender aqui, talvez ele não saia. Vamos fazer um teste. Essa madeirinha é super tranquila pra parafusar, então... Nem precisei fazer os furinhos. Gente, prendeu. Olha que beleza. E pra decorar, gente, eu aproveitei uma chaleira antiga, que tava aí com problema, sem tampa. Eu passei um spray cobre nela. Dei uma envelhecida aqui com o gel envelhecedor. E aí eu forrei com isopor por dentro e coloquei flores permanentes. As tais flores artificiais, né? Uma palhinha ou um pouquinho de musgo e vou usar isso pra dar uma corzinha aqui, uma decorada neste cantinho da cozinha. Então, bora lá montar tudo. E aí E assim ficou Esse pedacinho, gente Olha, nesse vídeo de farinha de milho Que tá vazia, porque eu não comprei ainda Mas é que aqui em casa a gente usa muito Eu gosto de fazer farofa, então tem um vidrão só Pra farinha de milho Aí acabou, né? A gente usa muito, acabou E é esse cantinho que eu queria mostrar pra vocês Eu adorei, porque eu tava doida Pra fazer, arrumei mais vidros Aí você vai perguntar, muita gente pergunta Onde eu arrumo estes vidrões? Até as latas Grandes também, que eu uso aqui No próximo vídeo vai ter mais latona Então, esses vidros grandes De conserva, essas latas grandes A gente pega em restaurante Sabe por quê? Eles jogam fora Porque restaurante Compra produto em atacado Palmito, azeitona, um monte de coisa Assim que vem em vidro de conserva Eles compram grandões, porque eles usam bastante E o vidro, a lata, depois eles jogam Fora, então se você tiver algum amigo Algum conhecido, se você morar perto De algum restaurante, alguma pizzaria Dá uma chegada lá, pergunta pra eles A maioria eles jogam fora Alguns até aproveitam Mas Eles não vão aproveitar tudo Né? Nem sempre Vai sempre sobrar algum vidro Eles vão descartar E em vez de ir pro lixo Olha quanta coisa você pode fazer Então, se você tinha dúvida onde conseguir Se você não quer gastar Porque você pode comprar também Você pode ir em loja aí de embalagem Comprar o vidro do tamanho que você quiser E fazer Aí a transformação Fica ótimo Mas se você não quiser gastar E quiser ajudar o meio ambiente Que esse pessoal que joga vidro E lata fora Aproveita E dá um pulinho aí Eu sempre passo aqui perto de casa Na pizzaria de um conhecido nosso Que ele sempre descarta E aí eu vou pegando um ou outro E fazendo vários trabalhos E eu adoro Porque, gente Comprar um vidro desse Fica mais caro, tá? Então só fica a dica Aproveita Bom Eu espero que vocês tenham gostado Eu tô de luva de gatinho hoje Não é porque eu sou É porque eu sou boba mesmo É porque tá frio demais E essa facilita na hora de fazer edição aqui Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Você compartilha, tá? Com quem gosta também de reciclar De reaproveitar De decorar E que gosta desse estilo Compartilha aí Vamos todo mundo aproveitar tudo Não esquece de deixar um joinha pra mim E comenta aqui embaixo O que é que você achou Seu comentário é muito importante Tem gente que deixa até o joinha Mas não comenta nada Eu queria muito saber a sua opinião E, como eu disse Nos próximos vídeos Vão ter mais latas Mais reaproveitamento Tem várias coisas que eu estou Programando trazer pra vocês Inclusive tem algumas reformas de imóveis Que estão demorando Porque eu vou fazer Lá na casa do meu pai E eu ainda preciso ir pra lá Mas aguarde que você vai gostar Então eu vou estar te esperando Nos próximos vídeos Por isso Já deixa a sua inscrição aí E as suas notificações ativadas Pra você não perder nada Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau